Eles eram super galãs e participaram de várias novelas de muito sucesso e estiveram na minha telinha e na sua telinha e hoje sumiram como estão 30 galãs que brilharam na TV brasileira Bloco Social vem comigo, começando Oi gente, que tal começar por Ademir Zainor ele brilhou em malhação nas primeiras temporadas da novelinha que conquistou o Brasil desde os anos 1990 mas hoje em dia a vida dele está bem diferente O Ademir se tornou pastor evangélico e perguntado se pretende ainda voltar à TV brasileira ele diz que não, que agora está pregando a palavra de Deus e não pensa mais em se tornar um galã de novelas brasileiras E aí, você sabia sim ou não? Vamos lá que tem mais galã chegando por aí Tem ninguém menos que André de Biasi Ele fez muito sucesso na TV brasileira lá nos anos 1980 quando participou de Armação Ilimitada e Juba e Lula O tempo passou, ele fez alguns trabalhos na TV Globo também fez novela bíblica lá na Record TV Sua última novela foi em 2014 Milagre de Jesus dando vida ao Ziel na Record Seu último programa na TV foi Vai Que Cola uma participação especial em 2015 André de Biasi vez ou outra faz teatro, TV mas está curtindo a vida e sua aposentadoria como galã Vamos que a gente chega a ninguém menos que Carlos Casagrande Ele que estreou na TV brasileira também em Malhação, 1998 Fez Pecado Capital, Andando nas Nuvens, América, Mar e Sol no SBT Seu último trabalho para a TV brasileira foi a novela I Love Paraisópolis dando vida a Tiago Brenner em 2015 Depois se mudou para a terra do tio Sam, lá para os Estados Unidos e hoje trabalha como vendedor de imóveis de luxo Ele diz que pode até voltar em breve para o Brasil Mas hoje não tem planos e continua por lá Longe das nossas novelas Chegamos então a Claudio Heinrich que fez sucesso com o Paquito da Xuxa Tá lembrado? Lá em 1988 quando estreou da TV Em 1995 foi o dado em Malhação e fez muito sucesso Fez novelas como O Gaúga como protagonista Foi também em Parana Record onde fez Bela a Feia e outros trabalhos Hoje ele é professor de Jiu Jitsu Recentemente participou de No Limite da TV Globo E faz participações na TV Desde que seja convidado Mas o esporte é seu trabalho principal e seu ganha-pão Continua bonitão, concorda? Daniel Hertal apareceu recentemente na mídia E muita gente comentou Ele estreou na TV em 2004 em Da Cor do Pecado Participou de Malhação dando vida ao Leonardo, o Léo Também foi do Dança dos Famosos na época do Domingão do Falção Passou pela Record, A Terra Prometida Voltou a Globo, Rock Story Seu último trabalho Cara e Coragem em 2022 Foi uma ligeira participação Mas ele se tornou vendedor de bebida em Copacabana E viralizou Todo mundo comentou Ele diz que pode voltar à TV Desde que seja um bom convite Eduardo Tornag participou de vários sucessos da TV brasileira Desde os anos 1970 Dancing Days, Ciranda Cirandinha, Marina, Vereda Tropical A Gata Comeu nos anos 80 Era um dos homens mais bonitos da TV brasileira Até que participou de Carga Pesada em 2006 Rock Story em 2016 E abandonou a TV Ele ganha dinheiro hoje Lendo poema, escrevendo Muita gente faz doação para o Eduardo Que continua um grande poeta brasileiro Há quase 10 anos longe da nossa TV É uma pena Já Fábio Azevedo foi um grande galã Quando estreou na TV brasileira em 1999 Em Sandy Júnior Foi Marcelo Malta Em Malhação, 2000 Participou de Jamais Te Esquecerei do SBT Depois seis pequenas participações Em Linha Direta, Floribela, Telecurso Tech Login em 2011 Quando resolveu assumir a carreira de dublador E aí brilhou nas telonas Já emprestou sua voz para Thor, Ragnarok, Doutor Estranho, O Bom Dinossauro E mais de 40 trabalhos só voz Longe das telinhas Pode? Francisco Coco é com certeza um dos maiores galãs de todos os tempos da nossa TV Tá lá desde a década de 1950 Quando participou de O Grande Teatro Tupi Fez Redenção, Sangue do Meu Sangue, Saramandaia, Eu Prometo, O Outro Era considerado o grande galã da TV brasileira dos anos 70 No Corre, foi seu último trabalho na TV em 2023 Com quase 90 anos de idade Ele continua bonitão pra mim E segundo ele, bom, é só chamar que ele faz qualquer participação Nas telinhas ou nas telonas Chegamos então a Gabriel Weiner Ele que é filho da artista plástica Tereza Salgado E do cineasta Bruno Weiner Ele participou de Malhação em 2006 Dando vida ao Edu Desejo Proibido dando vida ao Robert Ciranda de Pedra e Passione Foi seu último trabalho em 2010 Depois resolveu se dedicar ao cinema Seguir os passos do pai como cineasta E também participou de alguns podcasts Por enquanto, não pensa em retornar à TV como ator E aí, você gostaria de ver o Gabriel de volta em Malhação, por exemplo? Sim ou não? E aí, tá lembrado da Vagabanda? Pois é, foi um grande sucesso de Malhação em 2005 e 2006 O Gustavo ganhou vida através do ator Guilherme Bering Que também participou de Bang Bang, Globo Ecologia, Cinha Moça, Dança dos Famosos com Domingão do Falção Seus últimos trabalhos na TV foram na Record, Milagres de Jesus em 2014 Depois, ele se mudou com a família lá pra terra do tio Sam e não voltou mais Atua na área de marketing e não pensa mais em voltar ao Brasil Continua bonitão Chegamos a Henri Castelli, que estreou na TV brasileira em 1998 Em Hilda Furacão dando vida aos céus Participou de Pecado Capital, Esplendor, Atoma do Didi, Malhação devido ao Pedro em 2002 Seu último trabalho na TV foi Malhação Toda Forma de Amar em 2019 Atualmente, o ator trabalha no cinema, no teatro e pensa em voltar a fazer novelas Mas se você é ligadinho na telinha, sabe que ele tá no Dança dos Famosos no Domingão com o Hulk E aí, será que ele vai ganhar mais essa disputa? Sim ou não? A nossa lista tá legal Então a gente trouxe nada menos que João Vít Ele que estreou na TV em Que Rei Sou Eu Fez Boca do Lixo, Perigosas Peruas Foi o Xampu em Despedida de Solteiro 1992 Foram mais de 40 trabalhos e muita gente lembra dele em Chocolate com Pimenta Seu último trabalho na TV foi Além da Lursão em 2022 O tempo passou, foram muitos os trabalhos Mas ele nem de longe pensa em se aposentar Quer continuar sua carreira como ator Se não na TV, ou no teatro, ou no cinema Continua também um grande galã Concorda ou discorda? Chegamos a alguém que, por enquanto, pelo menos Quer ficar longe da TV Jonatas Faro Ele estreou em 1998 lá em Chiquititas no SBT Fez Um Anjo Caiu do Céu Marisol, Malhação Dança dos Famosos Incessato Coração Até que participou de trabalhos na Record Apocalipse 2017 E Jesus 2019 Por enquanto, Jonatas Faro O que já foi casado com a Daniele Winitz Diz que não pensa mais em voltar à TV Brasileira Pode ou não pode? Chegamos a um galã que, bom, pra muita gente faz falta na TV Brasileira Ninguém menos que José Maier Ele estreou na TV em 1977 em O Sítio do Pica-Pau Amarelo Fez Caga Pesada, Chega Mais, Guerra dos Sexos, Partido Alto Por que não, Tieta? Quando deu vida ao Osnar Fera Radical foi o Fernando Flores Foram muitos os sucessos Até que ele abandonou a TV Brasileira Em 2016 Após uma treta em A Lei do Amor Muita gente pede pra ele voltar Mas acho que a Globo não quer de volta E também pouco Ele que tá curtindo a aposentadoria Se tá trabalhando Se vai voltar Eu acho que não Cadu Moliterno estreou na TV Brasileira lá nos anos 1970 As Pupilas do Senhor Reitor Foram muitos os trabalhos como A Viagem, O Julgamento, A Sucessora, Cabocla, Paraíso, Partido Alto Ele foi protagonista de muitas histórias como Anjo Mal em 1997 Seu último trabalho como ator na TV foi topíssima na Record em 2019 Mas ele continua atuando como influenciador E vez ou outra pode voltar à TV fazendo qualquer novela E por que não? Um grande filme Continua bonitão O que é que você acha? Luigi Baricelli estreou na TV lá nos anos 1990 Na Manchete O Guarani 1991 Fez Deus os Acuda, Malhação, Deu Vida ao Romão em 4 temporadas Participou de A Padroeira, Deu Vida ao Valentim e muitos outros sucessos Muita gente sempre lembra dele na Mega Sena da Virada uma vez por ano E muita gente brinca que gostaria de trabalhar como ele Mas ele também continua atuando em eventos e também é empresário, dizem, do ramo de comida Bom, simpático ele sempre foi Chegamos a Marcelo Antoni que estreou na TV brasileira dando vida ao Bruno Bertinazzi em O Rei do Gado Fez Salsa e Merengue, Torre de Babel, Mulheres Apaixonadas, Belíssima Seu último trabalho foi Morangos com Açúcar lá na TV portuguesa Tudo porque já faz bastante tempo que ele mora em Portugal Recentemente ela apareceu na mídia pois se tornou corretor de imóveis de luxo lá nas terras lusitanas Voltar ao Brasil acho meio difícil Mas ele continua bonitão e vez ou outra atuando na TV, no cinema e vendendo casas Marcelo Pitty foi um grande galã da TV brasileira dos anos 1970 Ele foi casado com Elizabeth Savala Seus trabalhos foram muitos O Bravo, Casarão, Coração Alado, Ciranda de Pedra, Helena, Mandala, Fera Radical, Que Rei Sou Eu Uau! Ele brilhou muito na TV brasileira Seu último trabalho foram Toques de Dalila em 2017 Ele hoje recita poemas, escreve, participa de peças teatrais e também é professor Mas por enquanto não pensa em retornar a fazer novelas na TV brasileira É uma pena Márcio Kellen estreou na TV brasileira em 1997 Quando era um simples aluno de Malhação Depois fez Pecado Capital e retornou a Malhação dando vida ao Bernardo ou Pelereca em 1999 Fez outros grandes trabalhos como Bicho do Mato, Amor e Intrigas, Máscaras, Dona Xipa Seu último trabalho na TV foi Chuteira Preta em 2019 Hoje ele trabalha no mercado financeiro em São Paulo e no Rio de Janeiro E pode até voltar à TV, mas hoje não como seu principal ganha-pão Maurício Matar foi um dos maiores galãs da TV brasileira lá nos anos 1980 Muita gente não esquece dele em 1985 dando vida ao João Ligeiro em Roque Santeiro Sua estreia foi em Vereda Tropical Participou de Bambuleu, Salvador da Pátria, A Viagem, A Padroeira Até que discutiu lá na TV Globo em meados de 2010 E se mudou para Record Fez grandes trabalhos, mas por enquanto está afastado das novelas Ele diz que continua atuando, não só como ator e também na música Com mais de 50 anos, continua Bonitão Bonitão sempre foi e sempre será o nosso querido Mauro Mendonça Um dos maiores atores da história da nossa TV Lá no ar, desde os anos 1960 Coração em Conflito, A Muralha, Na Idade da Loba, O Espigão, Dancing Days, Elas por Elas, Vida Nova Foram muitos os trabalhos Ele hoje está curtindo seus mais de 90 anos de idade Seu último trabalho na TV foi em 2016 Eta Mundo Bom, dando vida ao seu Inácio Agora ele está curtindo a vida ao lado do seu grande amor Rosa Maria Murtin Max Fercondini estreou na TV Brasileira em 2000 Em Esplendor Fez muito sucesso como Fred E foi parar em Laços de Família Malhação, Um Só Coração Começar de Novo Páginas da Vida Até que participou de Como Será Como repórter e apresentador em 2014 E resolveu abandonar a TV Brasileira Para dar a volta várias vezes ao mundo de barco Se tornou apresentador, ambientalista E escreveu até vários livros Recentemente apareceu no Mais Você e Ana Maria Braga perguntou Quer voltar às novelas? Ele disse que por enquanto não Oscar Magrini também foi um galã da TV Brasileira Desde os anos 1980 Ele fez Rainha da Sucata, Deus dos Acuda, Mulheres de Areia As Pupilas do Senhor Reitor Um grande sucesso do SBT em 1995 Fez Torre de Babel, Esperança E também atuou em novelas bíblicas da Record como Gênesis Por enquanto ele continua atuando no teatro e também no cinema Se aparecer um convite para fazer qualquer novela Na Record, SBT ou Globo Ele diz que está topando Porque é o grande amor da sua vida Atuar em grandes novelas Chegamos então a Paulo Castelli Que foi um grande galã da TV Brasileira Principalmente nos anos 1970 e 80 Fez Tititi, Voltei Pra Você, Aleoa, Cananga do Japão Até que ele participou de Fronteiras do Desconhecido Em 1990 na Rede Manchete E aí tudo mudou em sua vida Ele abandonou a carreira de ator Se tornou um médico psiquiátrica Montou uma clínica em Barueri Em São Paulo ao lado da esposa E segue cuidando de idosos Bom, se quer voltar à TV Eu acho que hoje, mais de 30 anos depois Ele não sonha mais com essa hipótese Chegamos então a Paulo Cesar Grande Que foi um galã de vários trabalhos Como fez Em Que Rei Sou Eu Porque não Ninho de Serpente 1982, Guerra dos Sexos, Cambalacho, Brega e Chique Ele também atuou em novelas bíblicas da Record Como Bela Aventura e Topisma Em 2019 fez seu último trabalho na TV E bom, perguntado recentemente em um podcast Se ele quer voltar à TV e atuar em novelas Ele diz que sim, basta receber um bom convite Para o teatro e para o cinema também E aí, você lembra do Paulo Cesar Grande Em Que Novela? Rafael Almeida fez muito sucesso em 2006 Quando estreou em Páginas da Vida Fez Malhação, Dança dos Famosos Foi apresentador da TV Globinho Fez A Vida da Gente, Flor do Caribe Até que participou de O Rico e Lázaro Lá na Record em 2017 Bom, ele resolveu deixar as telinhas como ator E agora se dedica São mais de 50 trabalhos como diretor de clipes musicais Rick Valen, Mia Rose, Amado Batista Do popular ao pop Muita gente curte e adora seu trabalho no cinema Roberto Batalin arrancou muitos suspiros Durante mais de 30 anos Dedicados à TV brasileira Partido Alto, Selva de Pedra, Mania de Querer Lua Cheia de Amor, Vira Lata Vila Madalena, As Filhas da Mãe Bom, foram muitos os trabalhos Sempre com seus olhos verdes Fazendo muita gente suspirar Em 2018, ele fez Apocalipse na Record E abandonou a TV Hoje é corretor de imóveis no Rio de Janeiro Também é professor de dramaturgia Mas não sabe se vai voltar à TV Por enquanto, ele quer curtir a vida E seguir como quiser Tal Maturgo Ferreira namorou ninguém menos que Malu Mader Grande atriz da Globo lá nos anos 1990 Fez muitos trabalhos Como Sabor de Mel Anos Dourados Hipertensão Mandala Renascer Uau! Brilhou em mais de 40 trabalhos nas telinhas Até que fez Ilha de Ferro Em 2019, uma série para a Globoplay Depois, abandonou a TV E resolveu se dedicar a séries E também ao cinema Seu último trabalho foi BO Na Netflix Em 2023 Continua atuando no teatro E diz que Se chamarem, ele está de volta à TV brasileira Victor Fazano fez muito sucesso Quando participou de Barriga de Aluguel Fez Superstar De Corpo e Alma Tropicalhente Engraçadinha Zorra Total O Clone Foram muitos os trabalhos Até que ele participou da Record Mais uma vez 2016 Em Conselho Tutelar Hoje, o Victor Fazano É ambientalista E também produtor de alguns eventos Ele diz que A carreira de ator Essa está encerrada Só valdaria se fosse Para um grande papel Um grande convite Coisa que não aconteceu muito Durante toda a sua carreira Chegamos então a Victor Wagner Ele que fez Tocaia Grande Foi José Fernandes E Oliveira O comendador De Chica da Silva Em 1996 Mandacaru Brida Pícara Sonhadora Cristal Escrava Mãe Foi seu último trabalho Lá no canal do Bispo Em 2016 O que é que acontece Que todo ator Faz seu último trabalho Na Record Hoje ele se dedica ao teatro E por enquanto Não está retornando A TV Brasileira Ele até já foi empresário Dono de um bar em São Paulo Que já fechou as portas Mas continua amando As telinhas e as telonas E aí Qual deles Marcou sua história com a TV? Me conta que eu quero saber Aperta no sininho Bloco Social Tchau, tchau Tchau